O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Naquela manhã ensolarada, o pato estava no lago, nadando e batendo as asas, feliz da vida. Espalhava um monte de água para o alto, assim, que brilhava com o sol e caíam na água como se fossem cristais. E ele ficava... Mas, espiando ali atrás, estava a raposa, com fome, querendo uma ideia, uma estratégia para comer o pato. E a raposa ficou espreitando, enquanto o ingênuo do pato continuava nadando para lá e para cá, e batendo as asas e dizendo... Quando o pato se cansou de nadar e veio para a margem daquele lago, a raposa saiu de trás das folhagens e disse... Ha-ha, te peguei, pato, agora você não me escapa. E o pato disse... O que foi que eu fiz? E a raposa disse... Ora, você está nadando no meu lago e não é a primeira vez. E o pato falou... Mas quem disse que o lago é teu? E a raposa falou... É meu, lógico que é meu. E agora eu vou comer você, eu vou te despedaçar, vou quebrar o seu pescoço, vou te devorar. Aí o pato, que não era tão bobo assim, disse... Olha aqui, raposa! Você não vai me comer nem me estrangular enquanto a gente não for no tribunal. Se o tribunal resolver que eu estou errado, então você pode me estrangular e pode me comer. Mas sem ir no tribunal de jeito nenhum. Então a raposa falou... Então vamos para o tribunal. E foi. A raposa e o pato até o tribunal. E quando o pato assentou... Então vamos às vezes a ata... Para a paz... E o pato até o tribunal. Então... E quando o pato... A tita lá... E por quem faltou? Tinha ele a aparência de homem como nós Mas ele era o filho de Deus As pessoas que o olhavam o viam como homem E quando o acusavam e queriam condená-lo antes da hora Não faltou gente que disse Porventura condena a nossa lei um homem Sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz Todos viam Jesus como homem E achavam que ele tinha direito a um julgamento E Jesus Cristo foi para esse julgamento Foi para um julgamento de homens Como se ele mesmo fosse um homem Mas Jesus Cristo sabia muito bem Quem era cada pessoa que iria julgá-lo Olha só o que está registrado no Evangelho de Mateus Capítulo 20, versículo 17 E subindo Jesus a Jerusalém Chamou a parte os seus doze discípulos E no caminho disse-lhes Eis que vamos para Jerusalém E o filho do homem Será entregue aos príncipes dos sacerdotes E aos escribas E condená-lo-ão à morte E o entregarão aos gentios Para que dele escarneçam E o açoitem E o crucifiquem Jesus Cristo sabia Que era o filho de Deus Sendo julgado pelos homens Era o pato No tribunal das raposas Todos iguais Não importava se eram anciãos Sacerdotes Se eram escribas Fariseus Se era da turma de Herodes Ou de Pilatos Todos ali eram raposas E iriam dar um jeito De condenar A Jesus Cristo Aquele que pagou o pato Que morreu pelos nossos pecados Tinha um trunfo escondido Que os inimigos sequer imaginavam Mas que ele falou Em diversas oportunidades Aos discípulos Aqueles que não eram raposas Jesus Cristo disse Farão tudo isso com o filho do homem Mas ao terceiro dia Ressuscitará E sabe o que acontece? Este Jesus Que pagou o pato Que foi julgado no tribunal das raposas Que foi morto covardemente Ele ressuscitou dos mortos E foi constituído por Deus Juiz dos vivos e dos mortos E um dia Diante dele Todas as raposas E todos os patos Irão comparecer E ele vai julgar Com justiça E ele vai pegar as raposas E vai lançar no covil Mas os patos Ele vai entregar o paraíso Onde A cena mais impressionante É o rio puro da água da vida Que sai debaixo do trono de Deus Puro como cristal É ali naquele rio da vida Que eu e você Vamos nadar felizes E beber daquela água E desfrutar Não o sol Porque o sol não mais existirá Não mais uma bela manhã Porque nunca mais haverá noite Mas nós iremos desfrutar A luz do mundo A luz eterna Que é Jesus Cristo O Filho de Deus Esse dia É o ensino Não mais uma bela Olha lá É o ensino O ensino É o ensino O ensino É o ensino É o ensino É o ensino Ou ensinarei A CIDADE NO BRASIL